Bom dia, meus amigos da Macejo, Teios e Móveis. Feliz quarta-feira a todos, muita paz, muita saúde. Que Deus abençoe enormemente a vida de cada um. Bom, cidade aqui amanhecendo, né? Tempo não sabe pra que vem, mas acho que vai dar um solzinho hoje. Tá todo dia amanhecendo assim, com esse tempo esquisito, estranhão, mas acho que vai dar boa hoje. Bom, eu vou agora em Araroma, levar minha netinha de novo no médico, porque ela está com dengue. Tadinha, três aninhos e já comou essa tal de dengue. Mas faz parte do negócio, faz parte da vida. Não adianta ficar reclamando muito não. O negócio é cuidar, graças a Deus ela está bem melhor. E vamos cuidar dela, né? É isso que importa. E a tarde eu estou por aí. A tarde provavelmente, cara, eu vou fazer uma visita numa casa em Guabinha, tá? Se Deus quiser me dar tudo certo. Grande abraço a todos.